No baile do Elipá, no baile do Elipá Vai balançando o crelo em cima da minha pica No baile da Marconi, no baile da Marconi Taca a buça e tá no fim, vai liberar pro bonde Oi lá na São Rafael, oi lá na São Rafael Se mamar o DJ, te pago até o motel No baile do Ebron, no baile do Ebron Se lambuza assim, faz um, faz um, faz um, faz um, faz um, quete, quete, quete bom Se lambuza assim, faz um, quete bom No baile de favela, no baile de favela Taca a buça e tá no fim, libera pra galera É no baile do Elipá, é no baile do Elipá Vai balançando o crelo em cima da minha pica No baile da Marconi, no baile da Marconi Taca a buça e tá no fim, vai liberar pro bonde Taca a buça e tá no fim, vai liberar pro bonde Oi lá na São Rafael, oi lá na São Rafael Se mamar o DJ, te pago até o motel No baile do Ebron, no baile do Ebron Se lambuza assim, fazendo, poquete bom No baile de favela, no baile de favela Vai sentando em mim, liberando a xereca Vai sentando em mim, liberando a xereca Vai sentando em mim, liberando a xereca Vai começar a putaria, putaria Vai começar a putaria, vai No baile do Elipá, no baile do Elipá Vai balançando o crelo em cima da minha pica No baile da Marconi, no baile da Marconi Taca a buça e tá no fim, vai liberar pro bonde Oi lá na São Rafael, oi lá na São Rafael Se mamar o DJ, te pago até o motel No baile do Ebron, no baile do Ebron Se lambuza assim, faz um, faz um, faz um, faz um, faz um, quete, quete, quete bom Se lambuza assim, faz um, faz um, quete bom No baile de favela, no baile de favela Taca a buça e tá no fim, libera pra galera É no baile do Elipá, é no baile do Elipá Vai balançando o crelo em cima da minha pica No baile da Marconi, no baile da Marconi Taca a buça e tá no fim, vai liberar pro bonde Taca a buça e tá no fim, vai liberar pro bonde Oi lá na São Rafael, oi lá na São Rafael Se mamar o DJ, te pago até o motel No baile do Ebron, no baile do Ebron Se lambuza assim, faz um, quete bom No baile de favela, no baile de favela Vai sentando em mim, liberando a xereca Vai sentando em mim, liberando a xereca Vai sentando em mim, liberando a xereca Vai começar a putaria, putaria Vai começar a putaria, vai Eu sei por... Eu sei por... Obrigado.